Música 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 Ok 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 Acredito Eu Acredito Acredito O que é que tu disseste? Eu... eu acredito... Acredito... Eu acredito... que isto é seu... Bem... Obrigado A mim! A mim! Escolha-me a mim! O que estás a fazer? Para! Escolha-me! Escolha-me! Quero a primeira prenda! Escolha-me! Quero a primeira prenda! A rapaz... Paciência... E a... um pouco de humildade também te ficava bem Sim, senhor E tu, minha menina? Uma rapariga decidida Cheia de confiança E espírito Espírito de Natal Continuar o bom caminho Obrigada E Billy? E Billy? Chavas-te Billy? Já vi que fizeste novos amigos? Sim, senhor É verdade Está cheio de sorte Não há prenda maior do que amizade E os falarem prendas? E os falarem prendas? Vamos dá-lhe a este rapaz aqui E os falarem prendas Zeca Agora O que é que tu queres pelo Natal? Eu? Tu Sim Claro Claro, muito bem A primeira perda do Natal Este livro é um lindo símbolo do espírito de Natal, tal como eu Mas lembra-te O verdadeiro espírito de Natal está no teu coração Feliz Natal? É melhor guardar-te num lugar seguro